Nego de ouro no dente, ele se pergunta se é trafico ou se é gerente E elas pedem o passo, tá pra gente Beatmente pra mãe, xaura mente pro pai Foge pra usar entorpecente Vou de foguetão da nazi Só vacuna reta, eu tô de ro-ro-ro L, pina, bunda e eu skr skr Canto de lombada, eu raspei placa Cabelo da gata no chão Sabe que os traques da quebra é o dom E não para, raspa, rala a garupa desse robozão Eu vou break, tatu, bigodinho de vilão Penne, rubia, glock do pentão Trago, pego umas variação E porto, lacoste, drip de ladrão Mano, tris e maddai, enrolado na blunt Sabe, te senta no meu dica, eu já esqueci seu nome Eu tenho cível na minha bolsa e doze na estante Eu faço leque com essa grana Tipo o Alcafone Que Deus perdoe meus pecados pra sair da lama Meus mano lá no JK, bandido de Gabana Se hoje eu faço essa grana, sabe, te não me engana Então traz cinco, seis xarope, joga na minha fanta De roly, de roly, de bens Na fenda ela senta, sentindo o aroma das canhas Os menino do VAP hoje, se pá, eu tossino Meus mano, tudo de Nike, Deus tá abrindo os caminhos Só tô sujando minha fanta, mistura só drag e planta Essa beat não te ama, ela só ama sua grana Eu faço leque com a grana, tirando o meu pé da lama Essa beat não te ama, ela só ama sua grana E eu Cinco, seis xarope, pé de bala, eu tenho Rodito, VAP, eu fudendo o governo Sobe essa vibe no extremo, chama no Alcafone Eu chamo de galho, esse vento, o vento tá sempre crescendo Eu ando acordando mais cedo Tudo tem um preço, pago um preço por tudo De ou não e dato de lucro Bola, outro tema que manda marcha no estúdio Que hoje é Aruã e amanhã é Acapulco Beijo com esse hash no flash Sou Chose, eu fumo big blunts, duplex No close, forte, cês falam no porto Pé do teu peco de coco, só tamo Sprite Com burpo todo dia, louco e elas gostam Neguin de ouro no dente Eles se perguntam se é trafico ou se é gerente E elas pedem pra citar pra gente Beatmate pra mãe, xaura e mente pro pai Foge pra usar entorpecente Vou de foguetão da Nazi Vroom, 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 vroom Só vacuna reta, eu tô de ro-ro-ro Lp na bunda e eu skr, skr Canto de lombada, eu raspei placa Cabelo da gata no chão Sabe que os tracks da quebra é o dom E não para, uh, raspa, uh Rala garupa desse robozão Eu vou black, tatu, bigodinho de vilão Pene, rubi, a glock do pentão Trago, pego umas variação E porto, lacoste, drippy de ladrão E porto, lacoste, drippy de ladrão